Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Hoje eu vou começar um vlog que eu sei que vocês amam me acompanhar e ver sobre tudo o meu dia a dia. Então, bora lá comigo? Eu comecei com banana e canela, hoje eu queria comer uma frutinha de café da manhã. Aí eu tava mostrando o meu look do dia, que eu ia sair com o amor da minha vida. Oi fã quer ver se vai com o amor da minha vida e? Eu não soummenane que estar você amassado. Aí eu pedi uma caipirinha, como sempre O meu amor pediu coca Que ele tava dirigindo, não pode beber Estava tudo uma delícia Aí eu pedi uma torta holandesa Pra fechar o combo, né? Ai, gente, minha mãe acabou de chegar aqui E me dar esse danone Era da minha infância Gente, a gente brigava lá em casa Por causa desses danone Porque era muita gente, seis pessoas, né? Eu, meu pai, minha mãe, meu pai E meus três irmãos contando comigo Quatro, né? Seis, todo mundo Enfim, a gente brigava por esses danone Aí minha mãe, só um, Paloma, só um Porque eu sempre fui uma formiguinha, né? Aí vocês me perguntam Paloma, do que você tem mais saudade, assim Do seu passado? Desses momentos, assim Em famílias, brigas de família por besteira Brigando por comida É isso Isso me faz deixar o coração quentinho, sabe? Aí tudo tem um significado, uma lembrança Ai, gente Que tempo bom Limpei o fogão Uma moça Aí eu pedi pro meu namorado trazer aqueles Aquelas agulhas de desentupir fogão Aí ele desentupiu Tô muito feliz Desentupiu meu chuveiro também E é isso Tô aqui fazendo um café O arroz tá ali que eu vou fazer também Só tô esperando desligar ali, menina A tomada E eu tava fazendo café Que eu ia tomar café Aí minha mãe me deu o danone Mas eu vou tomar o café Aí mais tarde eu vou tomar o danone Ai, gente Sobrei Aí hoje eu tirei o dia pra lavar minhas esponjinhas Já é a segunda água já E olha como tá Tempo de pegar uma bicheira na pele Ai, gente Tudo bom Só Deus na minha causa Gente, lá vem as esponjas de vocês, tá? Olha Que bom Aí eu vou deixar um pouco ainda Esse aqui de molho Nessa água até ela esfriar E depois eu vou colocar em mais uma Né? E é isso Acabei de gravar um videozinho pro Chiquitão Camerinhas Me sigam lá Tá bom? Gente, eu tô postando os vídeos curtos Porque é a estratégia do YouTube, tá? Como tá, né? Bombando aí Então Todos os criatores de conteúdo Somos obrigados a fazer os vídeos curtos Pra chamar Pra ter mais engajamento, tá bom? Então Vai lá Dá um likezinho Só pra ajudar a amiga aqui Tá bom? E chamar mais gente assim pra família Bora aos 4 mil inscritos Tá bom? E deixou o lookzinho da gata Continua no desafio De armário cápsula Essa foi a blusinha que eu adicionei Que eu mostrei pra vocês A calça jeans Básica Liza Gente Quer investir em uma só calça jeans Comprar uma escura E lisa Tá? Que nunca vai sair da moda Combina com tudo Uma camisetinha assim também Eu gosto de azul marinho Mas você pode pegar a que você quiser Menina Olha os gomos da gata Olha os gomos Você pode pegar o que você quiser Entendeu? Pode pegar uma lisa vermelha Uma lisa nude Uma lisa Você que sabe Entendeu? Meu coração Coloquei um relógio aqui Menina Coloquei minha mule Que eu não tava usando Menina É tão lindo Tão lindo Menina Aí eu vou ali na costureira E Vou Comprar um frango E um creme de leite Pra fazer estrogonofe Porque eu quero fazer estrogonofe E hoje o boy falou que vai vir Então a gente vai comer estrogonofe hoje A menina com look sério Ai gente Ai gente Eu tô me amando A melhor coisa que eu fiz Foi esse desafio de Amar o cápsula Gente Nunca me vesti tão bem Em todos os tempos Toda minha vida Igual eu tô me vestindo agora Em o que? Uma semana e Alguns dias Né? Péssima matemática Péssima matemática Português também Aquela Então é isso Coloquei um brinquinho Fiz uma maquiagem leve Tô me maquiando todo dia Tô amando Tô gostando Fica a dica aí Bora ficar gata Você arrumou toda pra ir na costureira? Sim Agora vai ser todo dia Vou me arrumar pra mim Vou me arrumar pra sair Vou me arrumar Vou acordar e vou falar Vou me arrumar Bora ficar gata Bora ficar gata Entendeu? Então bora mulheres aí Reage Põe um cropped Né? Você nunca sabe Você vai sair do portão Você nunca sabe O que vai acontecer Né? Então se arrume Né? Vai que hoje É o dia da glória de Deus Vai que o senhor Resolva aparecer hoje Aqui na terra Eu quero Né? Ir pro paraíso Linda Maravilhosa Estilosa Tá bom? Você não quer Você não quer Você não quer Você não quer Tudo bom? Bora lá Aí minhas comprinhas de mercado Hoje foram Duas bandejinhas de peito de frango Que acabou a mistura Aí eu comprei pra fazer estrogonofe Uma bandejinha pra fazer estrogonofe A outra é pra fazer normal, né? Aí eu comprei duas Que rende bastante Comprei o creme de leite também Com essa função de fazer estrogonofe Né? Meu estrogonofe é bem simples mesmo Tá bom? Hoje eu vou fazer Mostrar pra vocês E eu comprei uma coisinha também Porque eu quero fazer uma receita Aqui no meu bolo, menina É... Eu vou ensinar a receita pra vocês Topíssima Vocês vão pirar nesse bolo aqui Só eu sei fazer Ah! Essa é a minha receita Mas tá pronta Ai, gente Faz tempo que eu não faço um bolinho Eu falei Ah, vou fazer um bolinho Com calda, né? Chocolate Aí nesse calo temos Temos um pouquinho aqui Que minha mãe deu Nem sei se vai dar, menina Espero que dê Mas eu acho que dá E o creme E o leite condensado Piracanjuba E também comprei umas frutinhas Umas frutinhas não Uma frutinha Minha fruta Né? Do dia a dia Banana Pra tomar café da manhã Banana amassada com canela Sabe, menina? Essas foram as minhas comprinhas de hoje E levem a sacola de vocês, tá? Essa é a minha sacola Do mercado O forno já tá pré-aquecendo, menina E eu vou fazer o quê? Eu vou Untar a forma Ai, gente Nunca me senti de tão fina Meu sonho era ter um negócio desse aqui Pra untar a forma, sabe? Aí você passa a manteiga aqui Passa assim Sem precisar sujar os dedinhos Bem, menina princesa Então é isso Bem, Ana Maria Prontinho Ai, mantei a forma, cara Tantã Olha como ficou Meus coraçãos Morram Morram de vontade Morram Música Botei o frango em cubinhos E tô escaldando com vinagre e sal Não sei vocês Mas eu amo escaldar o frango Porque eu não gosto daquele armisco Armisco que o frango tem Gente, eu não sei por que eu invento de falar rápido Nem falando devagar Eu falo sério Pera lá Olha, gente O porquê que eu gosto de escaldar o frango Olha como ele fica Olha o tanto de gordura Gente Passadíssima Chocadíssima Aí, meus coraçãos Eu deixo refogar bem Tá? Ficar assim, ó Pra poder jogar o creme de leite Então o segredo do estrogonofe é Refogar bem E por último acrescentar o creme de leite Tá bom? Isso eu fui descobrindo com o tempo Aí o ponto do brigadeiro, meninas É ficar desgrudando assim do fundo da panela, tá? No caso, já tá pronto Aqui que eu coloquei manteiga Depois acrescentei o creme de leite condensado E depois o nescau, tá? Naquela hora eu tinha mostrado o café, mas Que eu pensei que não ia dar Que era o café Esse daqui que é o nescau, tá? Ih, tem bastante! Arrasei! Uh! Aí houve um pequeno equívoco Não ficou muito molhadinho, menina? Mas ficou uma delícia, tá? Não importa que é o sabor Aí vocês devem se perguntar Gente, o que essa menina tanto faz na costureira? Geralmente eu levo as costuras mesmo Mas hoje eu... Eu tava com uns alimentos aqui em casa, meninas Que eu não ia usar Porque eu moro sozinha E tem coisas que... Às vezes eu ganho E que eu não vou usar Aí eu tava... Vou dar um exemplo Minha mãe me deu dois... Dois cafés, né? Dois pacotes de café fechado Aí eu fiquei só com um Peguei um pra mim Ela me deu dois achocolatados Só que eu já... Eu não tô mais... Eu tô querendo diminuir o açúcar Entendeu? Aí essas coisas assim Aí eu separei aquilo que eu vi Que eu não ia consumir E levei pra ela Aí separei umas roupas aqui também Que eu não ia mais usar Que eu não tava mais usando Separei também Eu não dei pra minhas irmãs Porque minhas irmãs tem muita roupa E... Não sei Sabe quando você acorda E você fala Tipo, pensa na pessoa? Acho que ela realmente Tava precisando Acho que foi Deus E eu fui criada assim, gente Então eu gosto muito De desapegar das coisas Porque... Quando eu morava com os meus pais A gente ganhava muitas coisas E eu ficava tão feliz Era tão bom A gente ficava muito feliz Então é uma coisa que... É... Eu quero que as outras pessoas Tenham a mesma sensação que eu tinha Quando eu ganhava as coisas Por isso que eu nunca deixo nada parado aqui O que eu vejo que tá parado Eu faço outra pessoa feliz Sabe assim que nem... Ai... Sério Não teve preço Ela ficou tão feliz Ai, obrigada Eu sei que eu alegrei o dia dela Então... É... Fica a dica aí Olha aí no seu armário de cozinha Separa o que vocês sabem Que você não vai usar Que tá no prazo de validade Tá, gente? Pelo amor de Deus Também, né? Tudo bom É... Separa aí que você não vai usar E dá pra alguém Sabe assim? Se você não tem pra quem dá Vai na igreja Geralmente as igrejas Elas pegam doações Pra levar pra quem precisa Enfim, tá bom? Então faça isso Ajuda uma pessoa Hoje Tá bom? Roupa também Leva pra igreja Se você não tiver quem doar Sempre ajude alguém Tá? Que coisa boa Já era coisa boa Aí eu fiz comida Também fiz um pratinho Pra minha mãe Aí eu levei lá Pra ela também É... Eu gosto de Às vezes Poder fazer ela Se sentir especial Sabe? Porque ela faz tanto Por tanta gente Só que tipo A gente Não tira um tempinho Sabe? Pra É... Mostrar o quanto A pessoa é especial Sabe assim? Então É... De vez em quando Quando eu tô fazendo Uma comida assim Fresquinha Tipo hoje Eu vou levar pra ela E ela ficou tão feliz Ai, comidinha Sabe assim? Então faça isso Tira um dia Se tá cozinhando Sabe? Faz um pouco a mais E leva um pratinho Pra sua mãe Pra sua irmã Faça Sei lá Uma hora perto de você Tá bom? Então é bom Parece que não Mas faz a diferença Na vida da pessoa Assim como Hoje ela trouxe O Danone pra mim Que me lembrou Minha infância Sabe? É uma coisa tão simples Que faz a diferença Do outro Então Eu quero que vocês Com os vídeos Que eu passo aqui Pra vocês Que eu posto Eu quero Plantar essa sementinha Dentro do coração De vocês Sabe? De sempre fazer o bem De sempre ajudar as pessoas De sempre pensar No outro Não só em si Mas no outro Tá bom? Seja a luz Na vida das pessoas É isso Agora eu vou Almoçar Gente Dois filmes Pra me indicar O Sol da Meia-Noite Que é esse Que eu tô assistindo Eu amo esse filme E separados pelo espaço Eu assisti hoje Pela primeira vez Super recomendo Pra vocês Que são pessoas Intensas Assim como Jo Vocês vão amar E hoje E hoje eu resolvi cortar Minha franja Que tava enorme Tudo bom Deixando o cabelo Preso um pouco Mas depois eu vou soltar Pra mostrar pra vocês Olha o tanto de cabelo Que saiu Menina Eu nunca sei Se eu olho pra cá Ou pra cá Mas Tá tudo certo O cabelo Eu tava pranchando Tirei bom Aí gente Me arrumei Tá Toda Princesa E Comprei esse Vou mostrar aqui Pra vocês Peraí Esse batom aqui Da Boca Rosa Comprei na Shopee Foi 20 reais Tá bom E amei Lembra que eu falei Pra vocês Que eu tinha Um batom vermelho Só que ele ficava Transferindo muito Enfim Ficava uma melequeira Melecação Enfim Não sei como é Que fala isso Aí eu dei pra minha irmã O outro E comprei esse daqui Da Boca Rosa Tá bom E ficou assim Pra aquele dia Que você quer Tá Menina poderosa Mulher poderosa Então